Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Fim de ano e a expectativa é grande para a mega cena da virada. O vencedor pode levar mais de 300 milhões de reais para casa. Ano novo, esperanças renovadas e para milhões de brasileiros, hora de mudar de vida. Eu pretendo ajudar minha família, pretendo comprar um lugar de morar, pretendo ajudar meus filhos e pretendo ser feliz, viajar um pouco, passear. A mega cena da virada não acumula e o prêmio este ano está estimado em 300 milhões de reais. E para ganhar não existe fórmula e a probabilidade é baixa. Então em probabilidade a gente fala que a chance de você ganhar então seria 1, que é o número de casos favoráveis que nós temos, em relação a todos os casos possíveis, que são aproximadamente 50 milhões. Você pode jogar de 6 até 15 números, né? Só que às vezes a pessoa não percebe que quanto mais números você joga, a chance de ganhar aumenta muito rápido. Para quem joga 8 números, as chances aumentam bastante. O número de resultados possíveis cai de 50 milhões para 1 milhão e 700. Ah, gente, é isso aí. Não deu para não fazer esse joguinho aqui, essa fézinha da mega cena da virada. E olha, eu segui o conselho do Paulo, do matemático, fazendo 8 números porque a chance aumenta muito. E para quem já ganhou 6 vezes, José está confiante de que leva o prêmio. Mas dessa vez, diz que vai investir a bolada. Agora eu quero aplicar porque eu tenho muitos filhos, né? Aí eu não quero aplicar em bens e imóveis para não dar confusão. E eu já estou com 65 anos, né? Então agora eu quero viver e eu vou deixar o dinheiro aplicado e vou viver. Eu vou curtir agora com segurança. Não vou jogar dinheiro fora mais. Eu jogo futebol, né? Então eu gastava dinheiro com moezada e futebol. E aí acabou rapidinho. Em 2020, 65 bilhões e meio de reais vão ser destinados a financiamentos na área de habitação e outros 4 bilhões de reais para obras de saneamento. A expectativa é contratar 526 mil moradias e beneficiar quase 5 milhões de pessoas com rede de água e esgoto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, os novos investimentos devem criar 1 milhão e 300 mil empregos. Bom, a gente termina aqui a última edição deste ano do Governo Agora. Muito obrigado pela sua companhia e vamos estar juntos em 2020. Boas festas e um excelente ano novo para você. Até a próxima. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você. Boas festas e um excelente ano novo para você.